E a gente conversa aqui com o Rafael Filho, assessor técnico da DTEC-CNA. Rafael, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Bruno. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos falar então dessa portaria do Ministério da Agricultura, reconhecendo mais alguns estados como livres de febre e afitosa sem vacinação. O que muda na prática para o produtor, Rafael? Bom, essa é uma pergunta interessante, porque agora com a retirada da vacinação contra a febre e afitosa nesses 21 estados, mais o Distrito Federal, o Brasil tem aí o status de livre e afitosa sem vacinação. É importante a gente frisar que esse reconhecimento é nacional, né? E eu acho que para a cadeia, não só para o produtor, o grande ganho é justamente o avanço na retirada da vacina, que a gente tem um programa nacional de controle e erradicação, vigilância contra a febre e afitosa, prevendo até o final de 2026 essa retirada. E a gente conseguiu agora em abril fazer a vacinação dos últimos estados, o que representa para o produtor uma redução de custos, né? E pensando agora no próximo passo, que é justamente a busca pelo reconhecimento internacional, pela Organização Mundial de Saúde, a gente tem aí também, não só a questão da redução dos custos, mas a possibilidade de acessar mercados que remuneram melhor, como Coreia, Japão, entre outros. Ou seja, Rafael, além dessa redução de custos, tem também a possibilidade de abrir novos mercados para esses produtores. Isso, e aí o produtor, o produtor rural, o pecuarista, quem vai ganhar com isso também, né? Junto com toda a indústria de frigorífico, né? Então a possibilidade de uma remuneração maior também abre aí a possibilidade de o produtor receber mais pela rouba do bagordo, pelo seu animal que está indo para o abate, né? Então a gente está falando aí de agregação de valor, né? E os mercados aí, por exemplo, da Coreia do Sul, do Japão, que são mercados aí no qual o Brasil pretende acessar já há bastante tempo quando a gente pensa na carne bovina. Até porque, falando do Japão, Rafael, a gente sabe que o país asiático, ele ainda importa, na verdade, é carne dos Estados Unidos e da Austrália. E o Brasil quer, obviamente, participar desse mercado, né? Isso, o Brasil tem disponibilidade, ou seja, a gente tem volume de produção, a gente tem um custo de produção bastante competitivo quando a gente analisa esse cenário mundial, né? E também a própria questão da sanidade do país, que é indiscutível, né? O status sanitário do país, não só com relação à febre fitosa, mas outras enfermidades também, questões relacionadas à sanidade animal, no qual o Brasil tem um status bastante positivo. Eu acho que essa é a grande vitrine para a nossa carne, para o nosso produto no mercado internacional, né? Então, essa abertura de mercado, que deve ocorrer também nos próximos meses, nos próximos anos, após esse reconhecimento internacional, no caso, né? É bastante importante para a agregação de valor na base produtiva. E a CNA vem trabalhando forte, atuando também, para que, de fato, essa fiscalização aconteça em todo o Brasil, né? Isso. A CNA faz parte da equipe gestora do Plano Nacional de Controle, Erradicação e Vigilância contra a Febre Fitosa. E a gente tem participado aí das discussões, acompanhado a evolução, o monitoramento das ações dentro dos estados que agora estão retirando a vacinação, né? Que fizeram a última vacinação agora em abril de 2024. Então, esse trabalho é bastante importante, né? Já que a gente está deixando de vacinar para entrar num estado aí, num estado de vigilância contra a febre fitosa, né? O produtor, assim como o Serviço Veterinário Oficial, tem um papel bastante importante no desenrolar disso tudo, né? Principalmente com relação à parte de comunicação, as notificações também, né? Em caso suspeita. E também, principalmente, a parte de controle de fronteira. E aí a gente sabe que o Brasil tem um grande desafio com relação a essa questão. É aquilo que a gente sempre comenta, né, Rafael? Comer a carne brasileira realmente é uma carne saudável, com qualidade e segura, né? Isso. Essa retirada, né? Esse reconhecimento nacional, que é o primeiro passo para a gente daqui 12 meses, se tudo correr bem, ter o reconhecimento pela Organização Mundial da Saúde, é bastante importante, né? E mostra que o Brasil se mostrou comprometido com relação às questões, às ações necessárias para a retirada da vacinação, né? Então, isso tem sido feito com bastante argumentação técnica, né? E também com o Ministério, o Mapa, né? O governo analisando, monitorando de perto também as ações dos estados, né? Então, isso é importante para que a gente tenha também a confiança, siga com a confiança do mercado internacional, quando a gente pensa na qualidade e na sanidade da carne brasileira. E para aquele produtor que quer exportar, procurar aqui a CNA pelo Agro BR, né? Isso. A questão da exportação sempre abre a possibilidade de ágeis, bonificações, né? Então, buscar a indústria parceira. A CNA também está aí disposta à disposição para poder orientar o produtor no que for necessário com relação aos atendimentos de mercado. Fica aí também a expectativa com relação a esse reconhecimento internacional daqui 12 meses, um pouquinho mais que isso, né? E que abra realmente portas para o produto brasileiro lá fora. Rafael Filho, assessor técnico da DTEC CNA, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço e fico à disposição. Um abraço a todos.